Agora vamos falar sobre isso. Eu vou mostrar aqui parte da campanha da Globo. Isso é uma matéria agora dessa semana. Olha só. Eu vou só mostrar pra você que é realmente o Globo, mas eu vou te mostrar áudio, porque se eu mostrar a matéria, a chance deles tirarem o vídeo do ar e ainda roubarem a monetização é muito grande. Então, só alguns segundinhos de Globo pra você ver de quem é a culpa da inflação, segundo a Globo, hein? ... acontecido por vários motivos. Algum tempo atrás o preço dos alimentos estava subindo por causa do aumento das exportações. O aumento das exportações, segundo a Globo. Eles mostram aqui, ó, bonitinho, tal. Eles... é culpa do aumento das exportações. Eles não falam dos estoques reguladores que o Bolsonaro acabou. Estoques reguladores que sempre existiram, faziam com que mesmo se aumentassem as exportações, tinha produto pro mercado interno. Então os preços estavam estáveis. O Bolsonaro acabou com isso. Por que ele acabou com isso? Porque aí os ruralistas bilionários podem exportar absolutamente tudo e cobrar aqui. É como se a gente estivesse hoje pagando em dólar os produtos que são produzidos no Brasil. Porque como eles exportam em dólar, eles mandam pra gente só o pior, assim, é o raspo do taxa mesmo, a xepa é que vem aqui parar nos mercados do Brasil e por um preço que é o mesmo preço que se vende lá. Aliás, eles exportam até mais barato do que a gente paga, só pra que você saiba. Mas vamos, vamos continuar na Globo aí. ... que diminuiu a oferta de produto aqui dentro. Logo depois, o problema foi o clima instável, com excesso de chuvas ou de secas nas áreas de plantio. Foi o clima instável, pô. O que será que causou excesso de chuva e de secas que tá causando aquecimento global no Brasil, que causou, no ano passado, algumas vezes, uma fumaça laranja que chegou a São Paulo? Será que não é o desmatamento na Amazônia que é promovido por quem? Pelo governo Bolsonaro. Mas é o clima instável. Engraçado, no governo Dilma podia chover, podia fazer sol, podia qualquer coisa. E aí você comprava o tomate a 5 reais. Uma vez chegou a 9, a Ana Maria Braga foi com colar de tomates no programa dela. Lembra disso? Porque tava 9. Agora aí o pessoal paga 15 e faz arminha. Mas vamos continuar na Globo. Depois foi a recuperação da economia mundial, que fez o preço dos alimentos subir no mundo todo. E isso, claro, afetou a gente também. Engraçado. Você pega qualquer analista da Globo News, e eles falam que o sucesso do governo Lula foi devido ao boom dos commodities. O que é o boom dos commodities? É o que ela acabou de falar. O preço dos alimentos subindo no mundo todo. E que, graças a isso, tivemos um boom e a economia foi muito boa no Brasil, no governo Lula. Agora, o mesmo boom dos commodities, que é o preço dos alimentos subirem no mundo todo, é o que causa a inflação. É engraçado, no governo Lula você pagava o arroz 2 reais, agora você tá pagando 10. Que coisa, né? Mas não, a culpa é de todo mundo, mas não é do Bolsonaro. A alta do dólar, ela não tenta explicar nada. A alta do dólar foi o acaso, não é a política econômica do governo Bolsonaro. Você vai percebendo como é que é, né? Aí foi o preço dos combustíveis, também aumentou por acaso. Você vê que ela não cita Bolsonaro, não cita Paulo Guedes, não cita nenhuma política do governo Bolsonaro? Para fechar com chave de ouro a campanha midiática, isso está em todos os canais. Tem um vídeo que, infelizmente, eu não achei, que é da Band, e a Band escreve em letras garrafais, guerra na Ucrânia é a causa da inflação. Caramba, meu, não é o Bolsonaro. Aí é matéria de 3 minutos, assim, escreve aí, eu perdi 3 minutos vendo lá a jornalixo da Band falar, porque eu vou falar, a pessoa que se preza a isso, tanto quem escreve a matéria, como quem faz a matéria, olha, não é jornalista, não, é jornalixo, é ativista, é assessoria de imprensa do Bolsonaro. Ah, falando que, olha, a guerra na Ucrânia encareceu tudo, e o problema agora do Brasil é a guerra na Ucrânia, quer dizer, eles vão criando uma narrativa para as pessoas não culparem o governo Bolsonaro. Aí esse mesmo vídeo mostra, só para te dar um exemplo pequeno, como era no governo Dilma. Aqui é um trecho, a Miriam Leitão, falando com a Dilma. Olha o que fala a Miriam Leitão, isso na Globo, não era Globo News, é um Globo mesmo. Dantes dados mostrando que os outros países estão muito melhores do que o Brasil em termos de crescimento, apesar dos problemas, cada país tem seu problema, mas eles estão com desempenho muito melhor em inflação, em crescimento, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha. A Dilma até faz uma cara assim, fala, o quê? Eles estão melhores do que o Brasil? Não estavam, era pura mentira da Miriam Leitão. Para você ver a diferença de tratamento no governo do PT, era culpa do PT. Brasil cresceu, cresceu 2%, é o pibinho da Dilma. Inflação 5%, inflação galopante. As pessoas estão morrendo. Agora o governo Bolsonaro não. Essa é a grande mídia.